Vem, 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 vem Joga a bunda pro menor que tá patrocinando todo esse baile Pode puxar o fundamental que na caminhada não encontro uma falha Já traz a G de skunk e fica fumadão de Tewin na quebrada Depois do giro eu vou te botando, botando, botando Se bota ela quer de novo, se chama ela vem de novo Se bota ela quer de novo e de novo e de novo e de novo Se bota ela quer de novo, se chama ela vem de novo Se bota ela quer de novo e de novo e de novo e de novo Desculpa ter errado seu nome, puta de 4 é tudo igual Ela só rende pra vagabundo, 20k na noite já é normal Desculpa ter errado seu nome, puta de 4 é tudo igual Flex, eu flexiona sua xota aí em cima da cabeça do pão Pega que pega que pega, nunca pega nós Joga que joga que joga pra tropa que paga seus peitos e patrocina mais Pega que pega que pega, nunca pega nós Joga que joga que joga pra tropa que paga seus peitos e patrocina mais Mas é no baile do coqueiro que ela dá a noite toda Pirainha, então vê a churra que ela dá a noite toda Pirainha, então vê a churra É aquela bafora do lança da amor, fica toda embrasada jogando a xota Tem um dois um, tem até Raul, bandido de brita contando das notas No meu bloco nós só pega a placa, na garupa tampa a placa Liga o blim, lá de fora nós puxa das marca Loira grande, siliconada, BM toda carenada Pega que pega que pega, então vem Nunca pega nós Joga que joga que joga pra tropa que paga seus peitos e patrocina mais Pega que pega que pega, caralho Nunca pega nós Joga que joga que joga pra tropa que paga seus peitos e patrocina mais Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui Joga a bunda pro menor que tá patrocinando o baile Joga aqui, 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 jog